Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão da CND do município de Juarina O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador Que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui, finalidade, selecionar a finalidade que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Mas você pode colocar aqui o que você quer estar utilizando, ok? Mais abaixo pessoal, CPF ou CNPJ, você informa o CNPJ que você quer estar utilizando aí também Eu vou colocar qualquer um aqui novamente para mostrar para vocês como funciona E pronto, é só você clicar em emitir, aguarde um pouco E aqui em download da certidão E aguarde mais um pouco aí até que o seu documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CND do município de Juarina Muito obrigado pela sua atenção